E a Lady que expôs falas machistas do Davi e o público se revolta. E isso porque o Rodriguinho, gente, disse coisas muito piores que o Davi e não foi cancelado. E o Rodriguinho era amigo da Lady, viu? E como o ranço da Lady está grande contra o Davi, ela voltou a falar sobre o Davi novamente. E durante uma conversa que a Lady estava tendo com a Giovanna, ela expôs falas machistas que o Davi teve. E segundo a Lady, todos os participantes da casa têm o poder de cancelar uns aos outros. Lady disse que todo mundo dentro da casa tem o poder de cancelar qualquer uma pessoa, mesmo sendo camarote ou não. E ela disse que o Davi teve várias falas machistas e ninguém falou nada. E logo depois a Lady conta um episódio pra Giovanna que deixa ela chocada. Segundo a Lady, o Davi via as meninas colocando roupas, que segundo o Davi, a mulher dele não usaria aquele tipo de roupa. Davi chegou a questionar pra Isabelle, é... Mas você vai com essa roupa? E a Cunhã logo retrucou dizendo que o Davi não tem nada a ver com isso. E segundo a Lady, o Davi ficou ali todo sem graça e tentou se justificar. E a Lady não gostou dessa fala do Davi porque, segundo a Lady, o Davi é machista porque a mulher dele não usaria o tipo de roupa que a Isabelle usa. Engraçado que o Rodriguinho teve a mesma fala dentro da casa sobre a mulher dele. Só que o que o Rodriguinho disse foi muito pior. Vocês lembram que teve uma festa lá que a Bia abraçou algum famoso, que agora eu não me lembro qual famoso era, e o Rodriguinho disse que se fosse a mulher dele, tinha dado um soco na cara da mulher dele. Lembrando que o Rodriguinho era amigo da Lady, tá bom? E os internados atacaram bastante ali a Lady porque não gostaram da fala dela contra o Davi.